Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, bom, tô aqui pra mais um vídeo, esse vídeo vai tá muito interessante, é um vídeo informativo, é um vídeo assim que você vai tá aproveitando bastante, então assiste até o final, já deixa o like, se você for muito próximo, você vai deixar o like aqui no começo, para estar ajudando a Mazinha. Bom, o que que está acontecendo no Adopt Me? A negociação foi bloqueada em sua conta devido à atividade comercial ilegal? Bom gente, hoje surgiu esse assunto lá no grupo, né? E eu aproveitei pra estar fazendo um vídeo sobre isso, por quê? Porque algumas pessoas me relataram isso aí nos comentários, que tiveram os três de banidos. Como assim, gente? Como assim, três de banido? Não pode, não, a pessoa tá só zoando, só brincando, mas não, gente. Não, isso não é brincadeira, eu vou estar te mostrando tudo, gente, aqui, o que que está acontecendo. Por exemplo, veio o trade pra mim agora aqui, né? Aqui é um exemplo, né? A gente tá aqui jogando e tal, ah, vem um trade ali, vamos ver o que que vem, será que vale a pena trocar o batizinho? Não, não vale, gente, então beleza. O que que eu queria estar te mostrando é isso aqui, gente, ó, tá? Eu vou estar deixando os links aí pra vocês verem melhor ali na descrição, porque a minha negociação foi proibida. O que que isso quer dizer, Mazinha? Como assim, me explica aí. Bom, gente, isso quer dizer o que? Se você comprou um pet, seja em algum site, em algum lugar, se você comprou e aí você pegou esse pet, você recebeu esse pet, você vai estar tendo os seus trades banidos. Se você fez alguma coisa que é proibido fazer, que é contra as regras, certo? Você vai perder o trade, mas não vai poder, você não precisa parar de jogar Adoptim. Como ele falou lá no grupo, ele explicou assim, bom, eles não vão tirar totalmente o direito da pessoa jogar Adoptim. Por exemplo, aí você pode jogar, cuidar do pet, envelhecer pet e tal, né, fazer várias coisas assim no jogo, né, mas trocar não vai poder trocar. Tem alguns tipos de situações, tem gente que não vai poder trocar nunca mais, tem gente que não vai poder trocar somente por um tempo, vai ter o trade banido por um tempo, certo, gente? E tem gente que nunca mais vai poder trocar no jogo, vai só poder fazer assim, tipo, ah, vai vir aqui, vai conversar com os amigos, né, tipo, vai fazer uns rolezinhos social, né, mas não vai estar mais podendo trocar, certo, gente? Pra você evitar que isso aconteça, eu vou estar te explicando agora aqui nesse vídeo, que é muito importante, então não assiste pulando, porque se você gosta de jogar esse joguinho, então presta atenção, agora sim, ó, eu tenho uma conta banida, eu tenho uma conta alternativa e fico passando os pets de uma conta pra outra conta, pra minha conta, ah, envelheça um pet de uma pasta pra minha conta, né, não, você não vai ser banido, não vai ter o seu trade banido, se você tiver uma conta alternativa, mas se você usar a sua conta alternativa pra pegar um pet que você comprou, aí sim, vai ter os trades banidos, porque eles têm como saber, certo, gente? Dá pra ter a sua conta alternativa e fazer várias coisas, assim, ó, dá pra pegar isca, dá pra pegar pets, assim, né, do jogo e tal, assim, por exemplo, agora que teve ali os ovos do Nobre do Deserto, dava pra entrar com várias contas, pegar vários ovos, enfim, essas coisas tudo pode fazer que é tranquilo, mas não pode usar uma conta alternativa pra estar recebendo um pet que você comprou, certo, gente? Porque isso aí eles têm como rastrear, então, principalmente quando você compra em site, certo? A gente tem um site muito famoso que vende pet, então, basicamente, assim, que é os bots que entrega, eles têm como saber, gente, então não adianta você comprar lá, passar pra uma conta alternativa, depois botar conta, depois botar conta, e chega na sua conta, eles vão descobrir, você vai ter os seus trades banidos, pode ser que esteja banido só por algum tempo, pode ser que esteja permanente pra sempre, daí você vai entrar no jogo, vai fazer as coisinhas do jogo e tal, mas não vai mais poder trocar, gente, aí daí acabou as trocas, certo, gente? E você não vai mais estar conseguindo trocar nesse jogo, somente fazer as outras coisinhas do jogo, então, pra evitar que isso aconteça, não compra pet nesse site, né, gente? Porque eles vão rastrear mais cedo, mais tarde, eles vão estar rastreando todo mundo, e vão estar banindo os trades, gente, eu acho que eles decidiram não tirar a pessoa do jogo, né, então eles deixam a pessoa parcialmente jogando, parcialmente o que? Ah, eu tô aqui, ó, aí eu quero dar um giro aqui com o pet, eu quero envelhecer meu pet, outro pet também vou tentar envelhecer ele, vou formar bugs e tal, vou participar da atualização nova, vou conseguir os pets novos, mas você não consegue mais trocar daí, gente, entendeu? Tipo, isso é um negócio que tem no jogo, é uma das coisas, uma das funções mais importantes é você trocar, certo? Tô aqui com a câmera livre, muito legal, né? Então daí não vai ter mais essa função de trocar os seus pets, vai ser banido o seu trade se você fizer alguma coisa aí legal, e eles têm como rastrear, tá bom, gente? Então assim, cada vez que você for fazer alguma coisa, pensa bem antes se vale a pena você ter seu trade banido, gente, né? Mas assim, gente, pelo que eu entendi, eu não sei se vai ter mais aqueles banimentos de contas, assim, talvez até tenha, né, gente? Assim que a pessoa vai ter sua conta banida ali, se compra pet. Mas pelo que eu entendi agora, parece que eles estão banindo os trades dessas pessoas, então, ou seja, quem fez alguma coisa ilegal vai ter o seu trade banido, porém, se você acha que foi injusto, mas não comprei pet nenhum, meu trade foi banido, me ajuda. Aí tem que entrar em contato com o suporte e explicar pra eles que você não comprou nada, eles vão investigar detalhadamente. Se eles cometeram um erro, você vai ter seu trade de volta, se não cometeram um erro, vai ficar ali, né, gente? Porque eles investigam tudo, né, gente? Eles investigam tudo, todas as coisas. Pode haver um erro, pode haver um erro de pessoas terem os trades banidos, sem terem comprado pet. Sim, pode haver erros, porque eles mesmos falaram lá. Mas dificilmente vai ter um erro, né, gente? De todas as pessoas que eles baniram os trades, porque com certeza comprou o pet, né? Então, não compra, gente. Principalmente, pede que eles entregam lá para aqueles bot, coisa lá, né, que vocês sabem lá. Não compra, gente, senão você vai ter o seu trade banido. E essa é a principal função do jogo aqui, né? Gente, eu tô falando um pouquinho diferente, porque eu fiz uma cirurgia, gente, aí, né? É, recentemente. Eu não falei lá, gente, no YouTube, né? Porque, como eu disse para vocês, não gosto de estar abrindo minhas coisas pessoal lá, porque a gente nunca sabe, né? As pessoas que estão vendo, gente, tem muito hater vendo lá, né? E desejando coisas ruins. Então, não abri lá, gente. Então, se você notou alguma coisa diferente na minha voz, se eu tô falando mais devagarinho, é porque eu passei, recentemente, por uma cirurgia na minha boca. Bom, gente, mas foi tudo certo. Eu tô em recuperação quase 100%, tá, gente? Então, é isso. Eu queria pedir para vocês, assim, assistir os videozinhos, né, gente? Do começo até o final, para você estar me ajudando a deixar like. Se você puder deixar like, assim, você vai estar me ajudando demais compartilhar algum vídeo meu. Você também vai estar me ajudando muito, tá bom, gente? Então, é isso. Muito obrigado aí para todos vocês que continuaram aqui no canal, né? Porque, às vezes, assim, some um dia, some dois dias, né, gente? É porque tá passando por alguma coisa. Enfim, né? A gente só não dá para abrir muito lá no YouTube. Mas, gente, então, é isso. Presta atenção no que você faz para você não perder o seu direito a trocar, gente. Então, você presta muita atenção nas coisinhas que você faz, certo? Não vai lá naquele site comprar patch, gente. Não vale a pena. Senão, você vai perder a principal função do jogo aí que é trocar, gente. Porque a gente, quando entra aqui, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Gente, uma pessoa sem trocar vai fazer o quê no jogo? Claro, tem várias coisas para fazer, né? Mas, gente, assim, se perder para sempre essa função, como é que uma pessoa vai evoluir se ela não consegue trocar, né? Então, vai ficar bem difícil. Então, o meu conselho para vocês, não compram esse site que vende patch. Não compram. Não é a primeira vez que eu estou dizendo. Tem vídeo meu de meses atrás, do ano passado, dizendo que não compram. Muitas pessoas não acreditaram no que eu falei e acabaram sendo banidas desse jogo porque não acreditaram no que eu falei. Se tivesse acreditado, não tinha sido banida. Então, vai, gente, pegar esse patch que bote e entrega, que eles rastreiam tudo. Aí, vai ter seu trade banido. Aí, você vai ficar assim no jogo caminhando para lá e para cá. Tipo, você vai ficar assim, cara, como assim? Então, é isso, gente. Procura fazer as coisas mais certas que você puder no jogo e não adianta tentar enganar o Adopt. Por exemplo, se você tem 10 contas alternativas, conta alt, né? E você passa para essas 10 contas e só por último, você passa o patch para a sua conta. Quando você compra um patch naquele site lá que vende patch, eles têm como... Eles rastreiam tudo isso. Eles não são burros, eles não são bobos. Eles vão rastrear tudo isso e vai chegar até a sua conta principal onde você vai ter as suas coisas banidas ali, gente. Então, não faça isso, certo, gente? A melhor forma de você estar evoluindo no jogo é estar fazendo os Neons, os Mega Neons, saindo trocar no servidor, gente. Dá para fazer várias coisas nesse jogo para você estar evoluindo. Eu tenho um canal há muitos anos aqui no YouTube. eu já ensinei muita coisa aqui, gente. Tem vídeo que ficou lá para trás, né? Nos anos que passaram, mas eu já ensinei muita coisa aqui. Como que você faz para evoluir, gente? Está cheio de vídeo legal ensinando aí como que você faz para evoluir. Você não precisa comprar patch lá naquele site. Não faça isso, senão você vai acabar aí se prejudicando. Ouve, gente, ó... O que eu estou te falando é que eu estou falando isso para o seu bem, né? Eles rastreiam lá. Quando é um bot que te entrega, eles têm como saber. Pode colocar 30 contas alt antes até chegar na sua conta. Eles vão saber, gente. Eles têm como saber. Então não faça isso. Fique seguro aí. Estou dando aqui um presentinho para um brasileiro, né, gente? Eu dou um presentinho para ele aqui, ó. Eu disse que sempre que eu tenho sobrando patch, gente, eu dou aí presentinho, né, gente? Mas é isso, ó. Eu espero que ele tenha gostado dos dinossauros. É um combo de dinossauros. Eu espero que ele tenha gostado. Espero que você que assistiu esse vídeo tenha gostado do vídeo, né, gente? Me deixa apoio. Me deixa bastante like aí para me deixar feliz, né, gente? Eu vim fazer esse vídeo. Ainda não estou no 100% recuperado só para não deixar o canal cair muito, né? Você fica muitos dias sem vídeo. Mas é isso, gente. Então aí, bola para frente, cara, e faz as coisas certinhas no jogo. Não perca o acesso ao seu trade. Assista o vídeo do começo até o final para entender as coisinhas que eu falei. E é isso, gente. Então, um bom domingo para todo mundo. Não esqueça de deixar o seu nome do Roblox nos comentários. Você que está participando da brincadeira do papagaiuzinho que eu estou fazendo certo de responder as interações e me dar aquele apoio de sempre. Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.